A pandemia do novo coronavírus acelerou algumas tendências, como o home office. Para garantir a segurança dos colaboradores e manter as operações em plena atividade, muitas empresas buscaram soluções para minimizar os impactos impostos pela Covid-19. Foi o que aconteceu com a Icatu Seguros, maior seguradora entre as independentes. Para contar mais como foi essa transição para o trabalho remoto, a sua entrevista é o Rafael Caetano, que é diretor de marketing e de canais da Icatu Seguros. Seja bem-vindo, Rafael. Tudo bem? Olá, Roberta. Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando esse grande desafio aqui com vocês. Bom, para começar, conta um pouquinho como foi adaptar a empresa para o trabalho remoto. Quais áreas foram para o home office? Quantas pessoas a Icatu Seguros moveu? Como foi essa jornada? Sim. Bom, de fato, a pandemia foi um meteoro que chegou até a gente e nos forçou a ir a uma adaptação muito rápida. Então, de fato, a gente já tinha toda uma infra na companhia para a home office, mas a gente ainda não tinha a política adotada. Então, a gente teve que fazer realmente uma mobilização muito rápida, preservando toda a saúde, bem-estar, a segurança dos nossos colaboradores. E com o grande desafio da gente não perder a qualidade e eficiência dos serviços que a gente presta para os nossos clientes, corretores e parceiros. Então, a gente, a companhia como um todo, ela acabou, a gente fez a migração aí de 1.700 colaboradores para o formato remoto em uma semana. E na nossa central de atendimento, a gente tinha um desafio adicional, porque a gente, naquela ocasião, a gente ainda não tinha uma solução para conseguir prover esse atendimento remoto da casa dos colaboradores. E aí a gente fez uma busca muito rápida aí de soluções de mercado, onde a gente encontrou a equipe da NICE, que foi o provedor naquele momento que melhor nos conseguiu trazer uma solução completa para fazer essa transição aí num tempo super recorde. Então, tanto a NICE quanto a A5 Solutions, que é a implementadora, trabalha em conjunto com a NICE, eles nos ajudaram aí a fazer essa migração aqui dos nossos 150 integrantes do nosso centro de relacionamento com cliente. E aproximadamente 72 horas. Porque a gente começou a conversar com a NICE numa sexta-feira. No sábado, a gente já estava firmando ali o contrato. Domingo, fazendo todas as integrações. E na segunda, a gente já começou efetivamente a migração de toda a equipe. Então, realmente, eu nunca tinha passado por uma experiência dessa, mas foi uma experiência realmente que só foi possível, porque a gente encontrou do outro lado um parceiro que estava muito disposto e sensibilizado a nos ajudar nessa transição. Só para entender direito, então, dos 1.700 funcionários gerais, quantos eram do contact center? E essa migração, essa virada do sistema, vocês levaram isso para a nuvem? Como que se deu a colaboração entre as áreas de TI com os parceiros, pessoas envolvidas, desafios enfrentados? Sim, sim. Então, os 150 colaboradores, eles fazem parte dos 1.700. A ICATU, ela tem 1.700 colaboradores no total, sendo que 150 colaboradores fazem parte do nosso centro de relacionamento com o cliente. Esses colaboradores é que acabaram entrando, acho que foi uma semana depois de que toda a companhia já tinha migrado para o formato home office. A gente teve aí, sem dúvida alguma, a nossa equipe de tecnologia, pessoal de infraestrutura, segurança da informação, um papel, realmente fazendo uma parceria muito grande com a gente para conseguir fazer essa migração rápida. Os principais desafios que a gente viveu aí nesse período, eu acho que estão muito relacionados ao ambiente do colaborador. Então, como as pessoas não tiveram um tempo apropriado para se adaptar e a companhia também não tinha, tinha ali as suas limitações, o grande desafio foi, sem dúvida alguma, a conectividade do colaborador. Então, a gente, e aí para isso, a gente acabou provendo conexão para essas pessoas que tinham alguma dificuldade. A maior parte das pessoas já tinham ali a sua internet para suportar esse tipo de atendimento. Mas alguns colaboradores, e por vezes ali, dependendo da região onde ele morava, tinham uma maior dificuldade de conectividade. Então, para essas situações, a gente acabou provendo ali soluções de internet para eles. Um outro desafio foi também a máquina do colaborador, porque a gente não podia, a gente não tinha como levar todos os equipamentos para a casa dos colaboradores. Então, muitos gentilmente nos ajudaram usando os seus próprios equipamentos. Eu acho que eu diria que a maioria dos nossos colaboradores, entendendo todo o esforço ali que a companhia estava fazendo, usaram os seus próprios equipamentos em casa. Só que existiam outras pessoas que não tinham computador, eventualmente teve que ceder para o cônjuge que também estava trabalhando, ou até mesmo para o filho que estava estudando. Estudando. Então, para essas situações também, a gente foi acomodando, buscando... A companhia fez uma locação grande de equipamentos, mas, obviamente, não dava da noite para o dia você conseguir prover para 1.700 colaboradores. Então, a gente conseguiu ir atendendo aqueles que tinham ali uma dificuldade maior. O terceiro desafio, que foi um grande aprendizado nesse processo, é a questão do ambiente. Então, nem todo mundo está num ambiente apropriado para conseguir fazer o atendimento. E o maior impacto é ruído. Então, é o latido do cachorro, é a furadeira do vizinho, é o grito da criança que está aqui, não tem como sair. Então, obviamente, está brincando dentro de casa. Então, eu acho que cada um teve um tempo ali de adaptação. Os ruídos ainda, de certa forma, por vezes, acontecem, acabam acontecendo. Só que, por outro lado, o que a gente achou, também acho que uma curiosidade, é que por parte do consumidor, por parte do cliente, a gente viu muito mais tolerância para esse tipo de situação. Então, a gente tem vários atendimentos em que o cliente pergunta, você está atendendo em home office? Porque, óbvio, ele escuta ali um latido de cachorro ou algum outro ruído, que não é, atualmente, comum numa central de atendimento. E aí, a gente, da forma mais genuína, legítima, transparente, a gente sempre comunicou para o cliente. Sim, a gente, a companhia adotou esse formato para a nossa, para a preservação da nossa saúde, nosso bem-estar. E a gente viu muita boa tolerância por parte dos nossos clientes em compreender todo esse contexto, que eu acho que todas as grandes centrais de atendimento, de certa forma, estão vivendo. Como que vocês estão hoje? Vocês já voltaram? Continuam atendendo remotamente? Não, hoje a gente começou, há duas semanas atrás, um processo muito gradativo, com alguns voluntários, para a gente começar a testar essa retomada. Então, a gente está com 10% do quadro que voltou para a nossa estrutura física, apenas dois dias por semana, num processo mesmo de testar todo o ambiente. Só que 90% ainda dos nossos colaboradores estão trabalhando em formato remoto. As pessoas que são grupo de atenção, estas vão continuar trabalhando no formato remoto, pelo menos até a gente ter uma solução definitiva aí na pandemia. Mas eu acho que nesse momento, a gente está preservando muito a questão da saúde do colaborador, estão tomando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos recomendados, para a gente não ter nenhum tipo de impacto aí para os nossos colaboradores. Vocês passaram isso tudo para a nuvem, colocaram o sistema todo na nuvem, para que cada colaborador pudesse acessar isso remotamente, o que vocês fizeram para segurar a produtividade e o desempenho dos funcionários no home office? Tá legal. Bom, primeiro que essa solução que a gente está adotando, ela tem uma série de recursos de gestão que nos ajudam a fazer todo o controle de produtividade, de forma remota. Então, eu acho que isso é um grande diferencial da tecnologia, que a gente acabou adotando. Então, é uma solução tecnológica que traz para a gente uma visibilidade plena ali em tempo real de toda a equipe de atendimento, indicadores de controle de acesso pela web. A gente consegue também produzir aí em uma grande velocidade dashboards com visões customizadas. Autonomia e rapidez na criação de menus de URA. E a gente acaba proporcionando ali para o nosso supervisor que ele consiga apoiar o agente de uma forma totalmente remota, sem nenhuma interrupção do contato com o cliente. Então, são recursos que a gente encontrou nesse tipo de tecnologia que nos ajudaram muito a controlar a produtividade. Óbvio que no momento inicial da transição para o home office, como não foi algo planejado, foi algo realmente muito tempestivo, a gente teve aí alguns desafios adicionais até adaptação de todo ambiente, o entendimento no uso da nova tecnologia. Mas isso foi algo aí que durou no máximo um mês, né? A partir do segundo mês a gente já estava realmente com outro nível de performance. Teve um ponto também importante que foi toda uma adaptação nossa para os nossos treinamentos. Então, até então a gente fazia toda a parte de capacitação e treinamento da equipe de uma forma no ambiente físico e a gente teve que fazer também numa velocidade de recorde aí uma adequação e construção de todos os nossos programas de capacitação, treinamento, monitoria de forma totalmente remota. Então, eu digo que a gente acelerou aqui na companhia uma série de processos e projetos que estavam ali mapeados, planejados, mas que pela crise a gente teve que inovar numa velocidade muito maior do que habitualmente. Diversas empresas passaram por esse momento. Fazendo aí o balanço desses últimos meses, o que fica de lição aprendida para a companhia? Que tipo de aprendizado vocês tiram de tudo isso? Olha, primeiro, eu acho que é óbvio que toda essa crise gerou uma inovação e eu acho que a gente vê que normalmente, realmente grandes companhias, o seu modelo criativo, o seu modelo de inovação, ele está muito vinculado à crise. As grandes dificuldades é que realmente nos trazem aí grandes evoluções. Agora, eu preciso destacar que a colaboração, o entendimento de todo o contexto que todos nós estávamos vivendo, tanto por parte dos colaboradores, quanto por parte dos clientes, foi algo realmente a se destacar. Então, eu acho que se a gente não tivesse realmente esse compromisso de todos os colaboradores com todo esse desafio, realmente a gente não conseguiria passar por tudo isso com tanta tranquilidade, de certa forma, como a gente acabou passando. Então, eu acho que tem um desafio aí de que a colaboração, esse todo mundo atuando com o mesmo propósito, e eu acho que havia, de fato, um propósito muito claro. Queremos manter aí a qualidade dos nossos atendimentos e serviços para todos os nossos públicos e queremos cuidar dos nossos colaboradores. Eu acho que esse compromisso muito claro, transparente para todo mundo, fez com que todo mundo caminhasse junto ali numa mesma direção. Então, eu acho que esse é um dos grandes aprendizados aí desse processo. Ah, e a mudança do software de contact center para nuvem, agora na volta, como que fica em termos de TI da companhia? Como que vocês vão fazer essa... Vocês migraram para nuvem e vocês fizeram mudança agora? Não vai ter o go back, né? Então, a gente, de fato, adotou essa tecnologia daqui para frente. Na realidade, como eu havia dito, a gente antecipou um processo que já estava mapeado no nosso planejamento. Então, há uma tendência aí de que em 2022, mais de 50% de todos os atendimentos de contact center aconteçam no modelo remoto, segundo o Gartner. A gente só antecipou, eu acho, esse formato. Óbvio que ainda a gente percebe que tem algumas grandes vantagens de você prover o atendimento numa estrutura física, onde você tem toda a infra controlada. Mas a grande verdade é que a gente agora está apto a trabalhar em ambos os formatos. Então, aí já não vai ser uma questão emergencial e sim uma decisão estratégica da companhia de que tipos de atendimento fazem sentido se manter no formato home office e qual dos atendimentos a gente tem ali uma melhor qualidade em estruturas físicas, onde a gente tem um pouco mais de controle, principalmente de infraestrutura. E aí Obrigado.